Se eles, eles, aqueles que estão lá, não criam vergonha na cara e não fazem nada, façamos nós. Olá meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre a descampanha eleitoral, vou falar também sobre o sistema político brasileiro, vou contar para vocês algumas histórias cômicas que aconteceram nessas últimas eleições e também vou querer ouvir sugestões de vocês para um assunto que eu vou falar mais no final do vídeo. Bom, vamos por partes, né? Descampanha eleitoral. Se você acompanha meu canal, sabe que a gente fez esse trabalho chamado Descampanha Eleitoral, que é para levantar informações de candidatos do Brasil inteiro, informações que o candidato jamais diria por livre vontade para o público. Então são informações que poderiam tirar votos dessas pessoas. Bom, a gente levantou então 56 casos. Bom, a nível Brasil foi muito pouco, mas já é um grande avanço para a gente porque este é o primeiro descampanha eleitoral. A gente vai ter muita eleição ainda pela frente e a gente pode fazer isso crescer bastante. Bom, desses 56 candidatos, 15 se elegeram. Bom, 4 se elegeram, quer dizer, ganharam, mas ainda não podem contar vitória porque são fichas sujas e estão aguardando a decisão, porque eles entraram com recurso, estão aguardando a decisão para saber se tomaram posse ou não. Teve um que simplesmente desistiu de concorrer e 32 não se elegeram. Bom, obviamente que eles não se elegeram, não foi por nossa força, não foi por conta da descampanha eleitoral. Mas é muito bom saber que essas pessoas que têm algum tipo de mancha na vida, mancha que pode não casar muito bem com o gestor público, informações que não dão muito certo para uma pessoa que pretende manusear o dinheiro público. Gente, olha, tem casos de pessoas que estão sendo condenadas por formação de quadrilha, peculata, aliás, é o que mais tem. Então, tudo bem, não são pessoas que foram condenadas já, então a gente não tem certeza que isso aconteceu. Só que aquela história, gente, por via das dúvidas, para que votar numa pessoa dessa? Até digo o seguinte, você vai numa frutaria, você vai comprar uma, sei lá, uma melancia, melancia, bom, você tem várias melancias ali à disposição, você pode comprar qualquer uma delas. Bom, você vê várias melancias e tem uma melancia grande, bacana assim, só que ela tem um lado ali que a casca está meio estranha, então você não sabe como vai estar lá dentro, né, será que vai estar legal, será que não vai, então há indícios de que ela não esteja tão boa quanto aquela outra que, se você olha, não tem defeito nenhum, né, não tem nada aparente. Bom, por que então você vai comprar aquela melancia que pode acontecer de não estar muito boa? Por que você não compra logo a boa? É a mesma coisa a questão de candidato. Ora, se tem um candidato que está sendo acusado de fraude, de todos esses crimes que a gente ouve dizer várias vezes aí por dia, né, nas mídias, esses casos, né, envolvendo políticos e tal, pra que votar em pessoas que têm esse problema com a justiça, ainda não resolvido, ao invés de votar numa pessoa que não tem nem nada no passado dele que o desabone, entendeu? Então, isso é que não me entra na cabeça, por que eu vou escolher a melancia que pode não estar muito boa, sendo que eu posso comprar a melancia boa? Tem quatro que foram pro segundo turno, que ainda vão disputar o cargo ainda no segundo turno, que são Edmilson Rodrigues, lá de Belém, Rafael Greca, greca, sei lá como é que se chama, lá de Curitiba, olha, eu tenho com a luz acesa aqui, a janela tá aberta, tem um monte de bizorinho, faz parte desse período de primavera e tal, então, de vez em quando, passam voando aqui, Rafael Greca, lá de Curitiba, Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, e Washington Reis, de Duque de Caxias, se você quiser saber as informações que a descampanha eleitoral levantou dessas pessoas, o link vai estar na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo no Facebook, tem um link aí, em algum lugar você pode clicar e você vai ver informações que eles não dirão espontaneamente, mas que a gente diz, então, cabe às pessoas dessas cidades, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro e Duque de Caxias, avaliarem se esta informação pode, enfim, avaliar se vale a pena votar nessas pessoas, tá? Bom, então, é importante que essa ideia da descampanha eleitoral continue, a gente vai ter agora o segundo turno, são 200 cidades, quer dizer, são 200 cidades possíveis de ter o segundo turno, eu, francamente, não sei agora falar quantas terão, mas, enfim, em 2018 tem mais eleição, e a gente pode fazer isso, você pode fazer isso no seu município, você pode fazer isso no seu estado, o negócio é, soltei a ideia, gente, peguem essa ideia e vamos seguir, nada de difamar ninguém, mas é pegar a informação que está ali, preto no branco, e colocar em público, olha, aquele cara ali, em tal momento, aconteceu isso, ele está respondendo esse processo, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, é levar essa informação adiante. Ok, antes de falar sobre a política, eu quero contar para vocês alguns casos que eu separei aqui, que aconteceram nessas eleições agora, porque retrata muito bem o grande problema que a gente tem hoje com relação à política. Olha só, em 145 municípios brasileiros, os mais votados simplesmente são barrados pela ficha limpa, ou seja, são pessoas que foram consideradas fichas sujas, que teoricamente não poderiam concorrer às eleições, mas entraram com recurso na justiça, aí concorreram normalmente, e em 145 municípios eles ganharam, só que ainda não se sabe se ocuparão o cargo a que foram eleitos. vale ainda a justiça definir. Então você veja bem, são 145 municípios que resolveram comprar aquela melancia que aparentemente não está muito boa, ao invés de simplesmente escolherem aquela que é um pouco menor, que está mais escondidinha ali, mas que ela está perfeita por fora. Uma outra coisa, em 10 das 26 capitais brasileiras onde ocorreram as eleições, os votos brancos, nulos e as abstenções superaram o número do candidato mais votado nesses municípios. Em 10 capitais, os votos brancos, nulos e abstenções foram maiores do que o candidato que mais obteve votos. Isso demonstra claramente que o povo brasileiro está de saco cheio com esse negócio chamado política, pelo menos da política que é feita aqui dentro nesse país. Está difícil. Um outro dado. Em Catolé do Rocha, lá na Paraíba, um presidiário foi votar algemado. Ele saiu da penitenciária algemado de Camburão e foi votar. Bom, é estranho porque já a gente não é todo dia que se vê uma pessoa indo votar algemado, saindo da cadeia e sendo algemado. O problema, o dado ali, o negócio é o seguinte, que além de votar, ele era uma das pessoas a ser votado. Ele era candidato a vereador na cidade. E agora quer saber o mais absurdo de tudo? Ele foi eleito. E o pior de tudo, quando ele saiu da zona eleitoral dele, ele foi aplaudido, foi ovacionado. Gente, não dá nem para explicar. Bom, aí vem nada menos que Renan Calheiros, um dos maiores bandidos da política brasileira, dizer que vai fazer a reforma política, haja o que houver, até o final do ano. Que reforma política? Bom, aqui está dizendo o seguinte, que no dia 9 de novembro, será votado uma PEC, a 36 de 2016, que é de autoria de Aécio Neves e do Ricardo Ferraço, que é para aprovar uma cláusula de barreira, a fim de, com a finalidade de acabar com as coligações, nas eleições proporcionais e a criação da federação de partidos. Ou seja, na prática, isso diminuiria a quantidade de partidos políticos. Diminuiria. Não acabaria com essa festa de partidos de aluguel. A grande questão é a seguinte, reforma política feita pelos políticos, com os políticos que nós temos hoje, com raras exceções, jamais vai funcionar. Vai ser uma maquiagem em cima dessa putrefação toda que existe, que é chamada política brasileira. Então, nada de ficar soltando foguetes que vai ser feita a reforma política. Não. Eles não vão acabar, não vão diminuir os próprios salários. Eles não vão diminuir todas as benesses do dinheiro público que eles recebem ao longo dos anos que eles trabalham como deputados, como senadores. Eles não vão, por exemplo, acabar com a maldita verba indenizatória. São milhões e milhões de reais. Aliás, vou deixar aqui, vou fazer o cálculo direitinho, que eu não fiz ainda, vou deixar aqui para vocês. Está aqui. Este é o valor gasto apenas nesta legislatura da Câmara Federal, somada com o mesmo período no Senado Federal. Tudo isso aqui com a maldita verba indenizatória. Eles não vão acabar com a verba indenizatória. Eles não vão acabar com, por exemplo, olha só, um negócio chamado consciente eleitoral. Vou até deixar um link de um vídeo que eu fiz algum tempo atrás falando do consciente eleitoral. Que, se você não sabe, é o seguinte, é um dispositivo que faz dar força a partidos políticos. ou seja, eu sempre dou um mesmo exemplo. O Jean Wyllys, o deputado Jean Wyllys, quando ele foi eleito a primeira vez, ele só foi eleito porque o Chico Alencar, que já é um político já de longa data, teve muito voto. Como os dois são do mesmo partido, o Chico Alencar acabou dando condições ao Jean Wyllys ser eleito. Sendo que o Jean Wyllys teve um quinto ou um quarto do voto, de votos que um outro candidato teve. Ou seja, essa história de você votar em alguém e achar que a quantidade de votos define que ele vai ser eleito, não, não é. Isso depende de um tal de consciente eleitoral. Eles não vão acabar com isso porque eles não querem tirar força de partido político. Outra coisa, você vota no fulano, você confia no fulano, você foi lá, participou da descampanha eleitoral, conheceu os candidatos, você não, pô, eu vou votar naquele cara. Aí você vota naquele cara, você convence outras pessoas a votarem naquele cara porque aquele cara não tem nenhum problema na justiça, o cara sempre foi uma pessoa bacana, não sei o que, pronto, o cara é eleito, você, oba, que legal, agora estou sendo representado na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, onde quer que seja. Oh, que legal, o que acontece, o cara é convidado e aceita ser secretário, sei lá, da saúde, da educação, e quem entra no lugar? É um tal de suplente. Quem é o suplente? Ninguém sabe, ninguém viu. Então, esse é o problema, é aquele negócio, você atira no que vê e acerta no que não vê, você acaba sendo representado por alguém que você nunca nem viu na sua vida. Isso, eles não vão acabar. Bom, eu estou querendo lançar uma campanha nacional. Vou precisar contar com a ajuda de muita gente, quem puder abraçar a causa, e é uma coisa relativamente simples, que eu não vou poder falar agora porque ainda não fechei todos os pontos. Mas eu quero saber de vocês o seguinte, o que é que você acha que é necessário ser mudado na política brasileira? Seja a ideia que for, me mande, está aí o meu endereço no e-mail, me manda um e-mail, me diga o que você acha que tem que mudar na política brasileira. Tá? Bom, esse vídeo, essas são as informações que eu queria passar para vocês hoje, e o pedido também, eu já fiz, e eu peço a vocês que me acompanhem, continuem me acompanhando aqui, porque esta semana a gente vai ter que correr atrás de quase 60 mil reais que um certo deputado federal andou utilizando de maneira incorreta o dinheiro público, obviamente, da maldita verba indenizatória. Então, esta semana vai ter uma campanha que a gente vai fazer para tentar recuperar din-din novamente aos cofres públicos. se eles, eles, aqueles que estão lá, não criam vergonha na cara e não fazem nada, façamos nós. É isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti